Hoje em dia, todo mundo tem uma ferramenta muito poderosa no seu celular sem precisar baixar nada. Um assistente pessoal controlado por voz, diretamente lá no celular, que você pode chamar algum comando e fazer diversas coisas sem precisar digitar ou nem pegar no seu celular. Além disso, esse assistente por voz muitas vezes está disponível também ao redor da casa da pessoa ou até nela, através de diversos dispositivos, como um aparelho da Google Home ou senão um relógio inteligente. Só que aí, talvez você não saiba que diversas pessoas, como a gente ou até empresas, podem também criar aplicativos para o assistente pessoal. E é sobre isso que eu quero conversar contigo hoje. E aí galera, meu nome é Michael Barney e nesse canal eu vou te mostrar diversas coisas para você criar usando tecnologia. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar actions para o Google Assistente. As actions são aplicativos que podem ser usadas somente por voz nesse sistema operacional interno que existe nos aparelhos Android ou no iPhone com o aplicativo instalado, que é o universo do Google Assistente. Então, por exemplo, eu posso pegar o meu celular e falar... Ok Google, falar com o G1. Ok, aqui está G1. E aí ele vai ler para mim todas as notícias e eu posso também ver aqui as notícias no meu celular rapidamente. E também se eu tiver algum outro dispositivo conectado com o Google Assistente, como o Google Home Mini, você vai poder utilizar também esses aplicativos somente com voz. Se você quiser saber mais sobre alguns desses aplicativos, tem um vídeo que eu estou deixando aqui como sugestão, que eu falo sobre o da Globo, esse daqui, mas eu também falo de outros outros actions para o Google Assistente, que eu acho também que são bem bacanas e que você pode curtir e utilizar agora no seu celular. Mas então, como é que você faz para criar o seu próprio? Então, se você tem alguma ideia de algum aplicativo, de alguma aplicação conversacional, se você tem alguma empresa que você acha que seria bacana ter uma action para o Google Assistente, ou se você quer aprender a fazer isso para trazer soluções e conseguir até clientes para conseguir criar essas actions. Como é que você faz isso? Então, aqui você está vendo todos os tópicos que eu vou abordar nesse vídeo, mas sem mais delongas, vamos embora. Bem, há não muito tempo atrás, existe uma maneira universal para criar diversos deepset bots, incluindo o Google Assistente, que era através do Dialogflow, que por acaso tem até um vídeo que eu estou botando aqui também como sugestão, que é eu te mostrando como criar um bot no Dialogflow. E o Dialogflow até hoje, ele é capaz de criar actions para o Google Assistente. É até tipo a opção principal dele, você vai em integrações, clica em Google Assistente e ele vai te mostrar o passo a passo para criar. Só que, existia sempre uma dificuldade entre você programar alguma coisa, caso seja necessário, e você criar a conversa através do Dialogflow, e o Dialogflow tem algumas limitações em relação à construção de conversa. Então, o Google criou uma ferramenta universal para criar ações para o Google Assistente, que fosse completamente customizada e feita especificamente para que a sua experiência de criar uma action para o Google Assistente seja a melhor possível. É essa ferramenta que eu vou te mostrar como funciona e como utilizar ela. Então, vamos embora que eu vou te mostrar já aqui como é que ela é. Se você abrir aqui o link do console.actions.google.com, que eu estou deixando aqui na descrição para você poder entrar, você vai dar de cara com os seus projetos anteriores, caso você tenha, como é o meu caso, e vai ter a opção de criar um projeto novo. E aí, qual o projeto que a gente vai criar? O famoso exemplo, se você já viu os outros vídeos, que é a Monster Loja, que é um aplicativo, um chatbot, feito para vender produtos digitais para capturar monstros virtuais. Então, nessa Monster Loja, você vai poder comprar monster bolas, poções e antídotos. E dessa vez, você vai poder fazer isso usando somente sua voz e com o Google Assistente. Vamos lá? Então, o project name vai ser a Monster Loja. Certo? E eu vou utilizar aqui a língua português. Então, vamos aqui para português do Brasil. E o país vai ser Brasil. Então, cadê ele aqui? Brasil. Pronto. E criar aqui o projeto. Vai se chamar Monster Loja Action. Para criar um projeto novo lá na Google. E aí, ele vai perguntar que tipo de Action você vai querer criar. A gente vai fazer uma customizada. E vamos querer começar com ele vazio. Então, Blank Project. Ou seja, um projeto em branco. Então, ele vai criar aqui e vai criar recursos do Firebase. O Firebase é o sistema da Google para servidores que sejam facilmente criados. O que eles chamam de funções. E aí, esse Action Builder, ele vai deixar todo esse processo de utilizar as funções do Firebase muito fácil. A ponto de que a gente não vai nem mencionar tanto essa palavra Firebase por aqui. Mas é bom saber que a gente está usando isso por trás de tudo. Então, ele já abriu aqui a parte de configuração do nosso aplicativo. A primeira coisa vai ser o Display Name dele. No caso, eu quero que seja Monster Loja. Ok? E aí, a gente está vendo ele aqui da Monster Loja. E eu quero também definir como é que vai ser escutado isso. Então, é só dar Play. E aí, eu gostei da maneira que ela falou, né? Monster Loja. E eu posso modificar a pronúncia se não estiver correta. Então, por exemplo, eu posso trocar a maneira que ela está pronunciando alguma dessas palavras. Mas, no caso, eu não tenho nada a mexer aqui. O próximo passo vai ser definir qual vai ser a voz. Então, tem a voz masculina e tem a voz feminina. Certo? Eu vou deixar na feminina para Monster Loja, sem problema. E vou salvar essas alterações. Então, agora a gente acabou de criar a nossa maneira de chamar. Então, por exemplo, você vai poder falar, ok Google, falar com Monster Loja. E ele vai chamar o nosso aplicativo sem problemas. Massa. O próximo passo é ver essa parte aqui do Main Invocation. Ou seja, a chamada principal. Que vai ser, no caso, ok Google, falar com o app Monster Loja. Ou senão, ok Google, falar com Monster Loja, sem falar o app. E aí, ele vai chamar aqui Monster Loja. Que vai mandar essa mensagem aqui. E depois ele vai terminar a conversa. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui para ser, é, boas-vindas a Monster Loja. E, é, aqui tem o texto que vai ser enviado. Ele usa essa linguagem de programação aqui, que é só para organizar a conversa. Então, tem candidatos. O primeiro, o sample. O sample é o que ele chama de, da mensagem, a conversa. Então, o sample. E variações. E ele está botando aqui onde speech, ou seja, para falar. Boas-vindas a Monster Loja. Vai ser o texto que eu quero. E eu vou dizer também, é, se você perguntar o que ela quer fazer. Então, você quer comprar ou vender. Então, vamos já testar isso aqui e ver como é que está funcionando. Então, eu vou salvar. E vou para a parte de teste. E aí, em teste, ele vai carregar essa experiência daqui, que a gente vai poder ver diversas coisas sobre a Monster Loja. E sobre como é que ele está funcionando como uma ação. Então, eu vou esperar ele carregar aqui. E, às vezes, demora um pouquinho para ele configurar, por causa da inteligência artificial que está sendo treinada por trás. E tem diversos passos tecnológicos que são abstraídos nesse processo. Então, é legal isso aí. Deixa sempre direto o processo de programação. Mas aí, tem essas demoras de vez em quando, por causa dessa configuração. E, principalmente, quando for a primeira vez que for abrir o teste, tem diversas coisas que estão sendo configuradas. Então, pode demorar um minutinho ou dois. Não se preocupe com isso. Eu vou dar até uma cortada aqui. E volto quando ele terminar de configurar. E aí, depois de ser carregado, ele vai começar nesse processo aqui da gente testar. Então, tem até aqui o botão de falar com o app Monster Loja. E ele vai dizer, ok, baixando a versão teste de Monster Loja, boas-vindas da Monster Loja, você quer comprar ou vender. E se eu falar comprar, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, aqui está o que eu achei na web Mercado Livre. Porque a gente não tem nada configurado ainda na nossa Action para entender, comprar, para entender, vender. Então, a gente vai configurar esse passo a passo. Mas aí, tem uma coisinha só que eu quero te mostrar em relação a testes, que é o que eu vou utilizar de agora em diante, que é utilizar o meu celular para fazer os testes. Então, eu estou aqui já na minha conta da Google, né, criando as ações. E se eu estiver usando a mesma conta aqui no computador e no meu celular, automaticamente você vai sincronizar. Então, eu posso já dizer aqui, ok, Google, falar com Monster Loja. Ok, vamos baixar a versão de teste de Monster Loja. Boas-vindas à Monster Loja. Você quer comprar ou vender? E aí, ele termina a conversa logo depois de ter feito isso. Certo? Eu só não gostei porque Monster Loja está tudo junto, então eu vou separar esse texto e vamos fazer a próxima etapa, que é configurar a compra e a venda. Então, aqui na minha Main Invocation, eu vou separar Monster e Loja. E ao invés de utilizar esta daqui, eu vou copiar esse código, tirar essa send prompt e vou criar uma cena nova que vai ser a cena de introdução. Então, eu venho aqui na Transition, ou seja, na troca de um lugar para outro e vou colocar aqui um novo chamado de apresentação. A gente não pode usar nem a cedilha nem alguma acentuação, então vai ser a apresentação aqui escrito com o C normal e com o A sem o Tio. E aí, ele vai criar uma cena. E o que é uma cena? A cena é justamente essa divisão que existe em etapas da conversa. Então, por exemplo, na Monster Loja vai ter uma cena para apresentação, vai ter uma cena para fazer a compra e vai ter uma cena para fazer a venda, podendo até ter cenas posteriores, caso a gente ache que seja necessário, certo? E aí, eu estou aqui na minha Main Invocation e agora, assim que ele entrar, certo? Ele não vai fazer nada, ele só vai ter essa transição para a apresentação. E aí, se eu clicar aqui, ele já vai abrir a cena de apresentação e temos aqui diversas configurações que podem ser feitas assim que se entra numa cena. A primeira coisa que a gente vai mexer é esse On Enter, que quer dizer assim que ela entrar. Então, abriu o assistente, ele chegou nessa invocação principal e a invocação chamou a cena de apresentação. E aí, assim que entrar essa cena, eu vou mandar um prompt, que é uma mensagem, e eu vou preencher com aquele texto anterior, que é o do Boas-Vindas à Monster Loja. Uma outra coisinha que eu já vou querer adicionar é colocar sugestões, ou seja, a pessoa vai poder clicar em o que é que ela acha que seria melhor. Então, eu vou colocar aqui uma sugestão de comprar e vou colocar também uma sugestão, e aí é só botar o title de vender. Então, você pode clicar nesses botões aqui embaixo, que ele vai preencher automaticamente aqui o código, ou você pode escrever ele automaticamente. Então, eu só repetir com tracinho, title, dois pontos, vender, e aí agora vai aparecer essas duas sugestões, certo? Você está agora programando essa linguagem aqui, que é o YAML, mas se você preferir trabalhar com JSON, você tem essa opção também. O YAML, ele é uma maneira só de organizar o código, não é como se fosse uma programação em si ainda, ele é só uma estruturação do nosso chatbot, e que agora vai ter essas duas sugestões. E aí, para testar, é só clicar em salvar. E aí, você pode vir de novo na aba de teste, para fazer a sua configuração. Então, ele vai ativar o teste. E agora é só falar com o app Monster Loja. E aí, agora aparecem essas duas sugestões, que é o de comprar e o de vender, certo? Só que se clicar em qualquer uma dessas, não vai acontecer nada. O que a gente está precisando agora é fazer uma maneira do bot detectar quando o usuário quer falar comprar, ou quando o usuário falar vender. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou voltar aqui para essa parte de develop. E aí, além das cenas, tem outra coisa que a gente vai precisar aprender sobre, que é os intents. O intent é justamente isso. Ele é a detecção do propósito, ou seja, do inglês intente vira propósito, deteve o propósito daquilo que a pessoa está falando. Então, o propósito da pessoa é comprar. O propósito da pessoa é vender. O propósito da pessoa é fazer qualquer coisa. Então, eu vou criar aqui um intent nova, vender. E aí, escrevi, dei enter. E aí, é só clicar aqui em vender para a gente entender. Então, eu posso colocar aqui frase de treinamento. Então, a pessoa pode dizer, quero vender. Vender. Fazer uma venda. Por exemplo. E aí, é bom colocar mais ou menos umas cinco frases. Então, eu vou colocar também só venda. E fazer venda. Que aí vai ajudar a inteligência artificial a entender o que está sendo realmente feito aqui. E aqui, você pode colocar alguns parâmetros, que a gente vai entrar um pouco mais nisso daqui a pouco. E você pode configurar se esse intent, ele é geral ou não. Então, se o intent for geral, você vai poder chamar ela de qualquer lugar. Que é o que eu quero fazer com o comprar. Então, essa intent é geral. E eu vou salvar ela aqui. E agora, para editar essa intent geral, é só vir aqui em edit global intent. E aí, vê que ele aparece aqui em cima. Então, agora você tem a chamada principal. Que é falar com o app Monster Loja. E agora tem um deep link. Ou seja, é uma conexão direta com o de venda. Então, se eu falar agora. Ok Google, falar com o Monster Loja para fazer uma venda. Ele já vai abrir aqui o processo de venda. E a qualquer momento da conversa, se eu falar vender. Ele também vai detectar que eu quero entrar no processo de venda. E aí, o que eu quero fazer quando entrar em vender. Eu vou querer só dizer. Aqui. Que ainda não estamos fazendo nenhuma compra. Então, infelizmente, ainda não estamos comprando itens. E aí, eu vou fazer uma chamada para a intent de compra. Então, infelizmente, não estamos comprando itens. Mas que tal... Comprar algo. Certo? Então, a gente tem aqui que a gente não está comprando itens. Mas que tal comprar algo. E eu vou direcionar a pessoa para a intent de compra. Então, vou adicionar aqui uma transição nova. Para uma cena nova que vai ser a de comprar. Então, de compra. Certo? E ele vai fazer essa transição. E aí, a gente pode novamente configurar o que acontece quando entrar. Certo? E aí, por enquanto... E agora, a gente tem a nossa cena de compra. Mas, a única maneira que a gente tem de acessar ele, por enquanto, é através de venda. Então, a pessoa fala, quero vender. E o bot vai dizer, ainda não estamos aceitando ou comprando nada. Mas que tal comprar algo e redirecionar para a compra. Mas eu também quero poder falar, ok, mostro a loja, eu quero comprar alguma coisa. Então, eu vou criar aqui uma intent nova, chamada de Comprar. E vamos configurar ela também. Então, aqui em Comprar, eu vou adicionar a frase de treinamento, que é fazer compra. Comprar, compra, comprar, adquirir, adquirir, produtos. E agora, a gente tem a nossa intent de compra. Então, eu vou, de novo, configurar ela como um intent global. E configurar ela para que, assim que ela entre, redirecionar para a cena de compra. Então, eu vou fazer a transição para a compra, certo? E salvar. E aí, em Comprar... E aí, em Comprar, aqui na nossa cena, a gente vai começar perguntando para o usuário, então, a nova prompt, o que você deseja. Temos Monsterbolas, poções e antídotos. Certo? E aí, o bot vai dizer isso para ele agora. E eu vou adicionar também algumas sugestões, que vão ser Monsterbola, E aí, copiei e colei aqui os titles, que vão ser usados. Monsterbola, poções e aqui vai ser antídotos. Bacana. E vou salvar. Vamos agora testar a nossa experiência e dessa vez eu vou testar já direto pelo aplicativo. Se eu quiser testar no celular, vai sempre ser importante abrir aqui a aba de teste, que aí ele vai ativar o teste, vai atualizar o nosso preview. E aí, quando der o teste, está ativado, com esse check aqui em cima, a gente pode pegar o celular e falar com o nosso chatbot. Então, falar com Monsterloja. Ok. Aqui está uma versão de teste de Monsterloja. Boas-vindas a Monsterloja. Você quer comprar ou vender? Comprar. O que você deseja? Temos Monsterbolas, poções e antídotos. Vou querer poções. O que você deseja? Temos Monsterbolas, poções e antídotos. Então, a gente precisa agora de uma maneira de detectar poções, antídotos ou Monsterbolas. E eu também vou trocar Monsterbolas para ser com espaço, para poder falar da maneira correta. Então, vou vir aqui na Develop. Vou trocar aqui a processa de compra. Certo? E aí, o que eu vou fazer é, eu tenho aqui o meu speech, que é o que eu quero que a mulher fale. Mas, se a pessoa estiver com a parte que seja visual, de escrita, eu vou adicionar um text, ou seja, somente um texto, aquilo que a gente vê no celular, que vai ser somente com o que você deseja. Certo? E vou salvar. Aí agora, se a gente for lá no nosso teste, certo? E aí, você pode usar aqui no teste. Ele entra como padrão naquele formato que a gente já está vendo antes, que é o do Smart Display. Então, ele no caso simula um Google Home Hub, ou Nest Hub agora, que tem um display, uma tela que você pode mexer. Só que, o mais comum que a gente vai ver é a pessoa usar o celular ou a pessoa está usando no Google Home Mini. Então, no Google Home Mini vai ser tudo por voz e no celular, a pessoa tem um display lá com ela. Eu posso trocar aqui, então, entre Smart Display, Speaker, Phone e tem KOS, que é um instante operacional separado, que não é tão trozado aqui no Brasil. E aí, então, eu vou adicionar aqui o modo de Phone e vou pedir para falar com a Monster Loja. Então, a gente vê aqui como é que ele vai ficar. Então, OK, é falar com a versão de teste de Monster Loja e vou dizer aqui que eu quero comprar. E aí, ele está perguntando agora somente de inscrito o que é que você deseja e eu posso escolher aqui as opções. Monster Bolas, Poções e Antídotos. Bacana. Então, agora, a gente vai poder dizer para o nosso bot o que é que a gente quer comprar. Para isso, o bot precisa saber quais são os itens que a gente pode comprar. Porque se eu falar, por exemplo, comprar pizza, o nosso bot não vende pizza. Ele vende só Monster Bolas, Poções e Antídotos. Então, como é que a gente diz para o nosso sistema operacional, para o nosso bot, o que é que pode ser comprado ou não. Aí, entra o terceiro tipo de coisa que eu quero te mostrar nesse vídeo que é os tipos. Então, eu venho aqui em Types, vou adicionar um novo type que vai se chamar de produto. E aí, em produtos, eu cliquei aqui e a gente pode definir como é que esse tipo será. No caso, você pode definir palavras e sinônimos, expressões regulares. E aí, expressão regular é uma maneira de você definir padrões complexos como um CPF, um CEP, por exemplo, que podem ser detectados. Então, eu estou deixando um texto aqui na descrição que fala bem sobre expressões regulares. Ou um free form text que quer dizer simplesmente qualquer coisa. O que aquela pessoa falar vai entrar nesse tipo. No caso, eu vou definir aqui palavras e sinônimos. Você pode ativar ou não fuzzy matching, que é para conseguir detectar palavras fora de ordem, palavras escritas erradas. No caso, eu vou deixar desativado por enquanto. E tem também aceitar valores desconhecidos. Por exemplo, eu tenho um aplicativo que vende frutas. Então, eu configuro maçã, morango e laranja e não configuro mais nada. Mas aí, através do contexto que está inserido, então, toda vez que eu falar quero comprar uma fruta, essa fruta é banana, eu quero comprar maçã, eu quero comprar morango. E aí, quando eu falar quero comprar uva, ele vai ficar eita, já foi utilizado frutas antes nesse mesmo contexto, então, vamos adicionar uma nova. Mas, no caso, eu não quero que adicione nada, eu quero que somente seja esses três, monsterbolas, poções e antídotas. Então, como é que vai ser? Eu venho aqui nas entradas, vou colocar uma nova. A entrada aqui vai ser a monsterbola, vai ser a poção e vai ser o antídoto. E aí, eu posso também adicionar outras maneiras que podem ser escritas isso aqui. Então, monsterbola, a pessoa pode falar com separado e pode falar também no plural. Então, monsterbolas e monsterbolas. Mesma coisa com poção, pode ser poção, pode ser poções e antídoto pode ser antídotos. Antígotos não, vamos lá. Antídotos. Beleza. E aí, agora a gente tem essas três entradas, que é antídoto, poção e monsterbola e vou salvar aqui elas. bacana. E agora, como é que a gente vai adicionar isso na nossa compra? É só eu entrar aqui na nossa cena de compra e depois dele falar do que você deseja, na verdade, eu vou tirar isso daqui, certo? E vou adicionar dentro de uma slot filling. A slot filling é justamente o preenchimento desses campos. No caso, eu vou precisar de um campo novo que vai ser o do produto. Então, eu vou aqui definir que produto vai ser do tipo produto que a gente já foi definido, certo? E você pode preencher aqui algumas coisinhas. Então, se for mais do que um valor, então, se puder comprar mais do que alguma coisa. No caso, eu vou deixar somente uma coisa por vez. E você pode também definir se esse slot, esse preenchimento é necessário. No caso, você só vai conseguir finalizar uma compra se o produto estiver definido. então, é necessário sim, certo? E depois de dizer isso aqui, você pode colocar como é que vai ser a pergunta. Então, eu vou pegar esse prompt daqui do que você deseja, vou remover daqui e desativar o prompt e colocar para ser aqui dentro. Então, dentro de produto, eu vou trocar esse código para ser o que você deseja e ele vai preencher com monster bolas, poções ou antídotos. Eu vou salvar aqui. Então, já está preenchendo uma coisa. Tem outra coisa que eu quero que preencha que é a quantidade de produtos que ela quer. Então, quero duas monster bolas, quero duas, três poções, quero um antídoto. Então, eu vou adicionar aqui uma nova slot com esse mais aqui. Vai ser quantidade. E a gente vai utilizar um tipo do sistema, certo? Ou seja, um tipo que já vem pré-configurado e aí veja que tem vários, certo? E a gente vai utilizar o de número. Então, a quantidade vai ser o número, dois, três, quatro, cinco, que vai ser preenchida aqui. Ela é também necessária, certo? E a gente vai chamar ela perguntando aqui quantas serão. E vou salvar. Aí agora, a gente está perguntando por produto, a gente está perguntando por quantidade e agora, quando a pessoa informar os dois, o que é que vai acontecer? A gente vai dizer, perguntar se a pessoa quer finalizar a compra ou não. Então, eu vou vir aqui nessa condição que a gente está escrito como fsim.slot.status igual a final. Isso aí, basicamente, quer dizer quando a pessoa terminar de preencher todos os slots. Então, preencher o produto e preencher a quantidade, vai ativar essa condição daqui. Então, se isso aqui for final, então vai ser chamado. Eu vou mandar uma prompt perguntando se ela quer confirmar a compra. Então, eu vou primeiro chamar qual produto e aí você pode ver aqui que existe um writeback para onde é que vai ficar armazenado o valor do produto que no caso é esse cifrão session.parames.produto e mesma coisa aqui em quantidade é cifrão session.parames.quantidade. Então, eu posso colocar aqui cifrão session.parames.quantidade ou seja, dois da quantidade e aí vou botar o produto também session.parames.parames.produto vírgula posso confirmar posso confirmar posso confirmar a compra e vou botar aqui no comecinho só um ok então ok e a gente vai poder responder eu vou botar aqui sugestões da pessoa poder dizer sim ou da pessoa poder dizer não ou então vai ser aqui pode sim ou senão não pode sim ou não salvar e agora vamos testar o nosso preenchimento de slot então clica em teste para ele carregar todas as modificações e vamos abrir o celular para ver as modificações sendo feitas então falar com o Monster Loja ok baixando a versão de teste de Monster Loja boas vindas a Monster Loja você quer comprar ou vender comprar o que você deseja temos Monster Bolas poções e antídotos poção quantas serão três ok três poção posso confirmar a compra sim o que você deseja temos Monster Bolas poções então agora ele está perguntando quais são os produtos e qual é a quantidade e pergunta se a gente quer confirmar a compra sim ou não e aí no caso a gente quer que detecte quando a pessoa falar sim ou quando a pessoa falar não como é que a gente faz isso eu vou voltar aqui para a parte de develop e vou criar um novo intent que vai ser o intent chamado de sim e aí eu posso entrar aqui não vai ser um intent global porque a gente não pode dizer ok Google falar com Monster Loja sim e ele fazer alguma coisa tem que estar no processo de compra e ele vai saber se é para confirmar ou não somente depois disso então não é global frase de treinamento vai ser sim ok pode ser tudo bem ou confirmar então essas vão ser as frases de treinamento e vou salvar aqui então agora tem sim e eu vou colocar aqui o de não e a gente não pode utilizar nenhum acento então colocar aqui não certo e esse aqui é um intent global também não não quero não deixa para lá vou desistir por exemplo essas vão ser as frases e vou salvar aqui e aí agora quando a gente tiver na compra e tiver finalizado vai perguntar se quer sim ou não a gente pode vir aqui em custom intent handling e adicionar para aí clica no maisinho para quando detectar sim certo a gente pode fazer alguma coisa como mandar um prompt dizendo ok e aí dizer session ponto parames ponto produto foi adicionado no seu inventório ok e depois de terminar a conversa então fazer uma transition para end conversation e salvar então fez a compra adicionou no inventário e termina a conversa se a pessoa falar não a gente vai fazer somente uma transição para compra novamente e aí a pessoa vai poder preencher o que é que ela quer fazer de fato então recomeçar a compra e aí então agora a gente vai testar e aí novamente no nosso celular eu posso agora eu posso agora fazer a intento global de falar com o Monster Loja para comprar o que você deseja temos Monster Bolas poções e antídotos quantas serão? três ok três poção posso confirmar a compra? pode sim ok poção foi adicionado no seu inventório pronto então agora ele está terminando já o processo de compra mas tem algumas coisas que a gente pode fazer ainda para melhorar a experiência do seu chatbot utilizando o Actions Builder então teoricamente seu bot está pronto mas tem coisas que pode fazer para deixar ele ainda melhor e aí uma coisa que você pode fazer para melhorar a experiência do seu chatbot é fazer com que aquela intento de comprar detecte automaticamente o produto que a pessoa quer e também a quantidade do produto que a pessoa quer por exemplo eu posso falar ok Google falar com o Monster Loja para comprar três Monster Bolas e aí a gente pode detectar tudo isso e só entregar ok isso foi colocado no seu inventário como é que a gente faz isso? é só entrar na nossa intento de comprar e aí aqui onde tem a gente faz treinamento a gente pode adicionar um novo parâmetro que vai ser produto e definir que o tipo disso aí vai ser produto e adicionar também um novo parâmetro que vai ser quantidade e dizer que quantidade vai ser do tipo número e aí é só trocar agora as frases de treinamento para que não somente eu possa colocar essas daqui mas também que eu possa falar comprar três Monster Bolas e aí se ele não detectar sozinho a gente pode selecionar aqui e marcar o que é produto e o que é quantidade e aqui também nessa frase a gente pode falar também somente quero comprar Monster Bolas e aí a pessoa no caso está dizendo somente o produto e também vai que a pessoa diz somente a quantidade então adquirir 3 e aí a gente vai poder dizer aqui que 3 que 3 é um número então agora que a gente já configurou para que essa intente detecte os tipos está tudo pronto então a gente já pode voltar para o nosso teste e aí é só abrir aqui também no celular assim que ele terminar de carregar e aí agora é só testar aqui em cima pedir para falar com a Monster Loja e aí eu posso já dizer exatamente com mais informações então comprar duas Monster Bolas então ele já vai detectar aí o valor do 2 e o Monster Bola então ele vai preencher aqui com os 2 eu posso dizer que posso confirmar a compra e aí ele vai dizer ok o Monster Bola foi adicionado no seu inventório e terminar a conversa eu também posso fazer com menos informações por exemplo eu só dizer que quero a Monster Bola e ele vai perguntar quantos vão ser porque ele está preenchendo aqueles slots então eu vou entrar aqui no Google Assistant e aí eu já posso dar um comando direto para comprar Monster Bola então falar com Monster Loja para comprar poções ok baixando a versão de teste de Monster Loja quantas serão? 3 ok 3 poção posso confirmar a compra? sim ok poção foi adicionado no seu inventório bacana então agora a gente tem a conversa completa e a gente ainda reduziu ela para que seja muito mais intuitivo de um usuário poder utilizar e aí nesse vídeo você já aprendeu como criar o básico de uma ação para o Google Assistant mas tem diversas outras coisas que podemos fazer por exemplo eu vou te mostrar depois como utilizar programação para poder consertar a maneira que a gente escreve os itens então a gente está falando agora 1 poção 2 poções quando a gente pode agora corrigir isso para que fale sempre 1 poção 2 poções 3 poções então corrigir a maneira que ele está falando e ainda poder utilizar programação então espere isso no próximo vídeo e também a gente pode armazenar informações para o usuário então realmente pegar e preencher o inventório da pessoa e a pessoa poder buscar quais são os itens que ela tem então esperem mais conteúdo sobre Actions on Google e esses aplicativos para o Google Assistant porque tem muita coisa bacana vindo para ele para frente então se você gostou se inscreve aqui para saber os próximos vídeos e eu estou deixando aqui também diversos vídeos recomendados para você continuar aprendendo mais sobre o mundo de chatbots e de criação de coisas com tecnologia te vejo no próximo vídeo vai ser muito massa até mais